Oi, Tonho. Como é que tá? Resolviu? A gente vai resolver agora. Se o Guerra prometeu que entrega a ele. A gente só tá esperando uma coisa aí. Certo. Essa coisa é o exame de DNA? Como é que você sabe? O Ari, ele foi... ele foi na minha casa. Me agredi mais uma vez. Sério? Ele fez isso? Fez. Não acredito nisso. Brisa, por que você falou pro Ari que eu era o pai do Tonho? Porque eu falei qualquer coisa. Eu falei o que veio na cabeça na hora. Eu falei qualquer nome. Não foi pensado. Foi qualquer coisa. Eu queria que você soubesse que eu queria muito ser o pai do Tonho. Ei. Eu queria que isso fosse verdade. Eu queria ser o pai dele. Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Ari, que transferência é essa de ação que a Ara disse Que tu passaste pra mim? Pra mim? Acabei de falar agora com o contador de Mandacaru Chegou nada lá. Ações? Que ações? Que ações? Vou falar um negócio com a senhora. Faz mais isso não o que a senhora fez. Não faz mais isso não. Comentar na frente de todo mundo Esses assuntos de ação, de dinheiro Que eu vou passar pro nome da senhora. Faz isso não. Mas tu o que contaste pra que era? Eu não contei. Eu não contei pra que era. Ela viu no meu celular. Viu no meu celular. Aí quis saber o que era e eu tive que contar. E qual é o problema dela saber que tu deixaste um presente pra tua mãe? A senhora tá falando mal. Todo mundo vai ouvir. Quero conversar particular com a senhora, por favor. Não tem problema. Mas é uma escolha minha expor ou não esse tipo de situação. Sim. Expor. Sim. Aham. Então agora um filho querer dar um agrado a uma mãe É expor, é expor. Isso é feio, é? Ari. Ari. Fui. Essas ações aí São mesmo o que tu tava dizendo? Coisa que tu compraste lá da época de estudante? Sim. É claro que sim, mas foi isso que eu disse. Meu filho. Meu filho. Tu não estás fazendo nada de errado. Estás. Claro que não. Mãe, que conversa. Eu não tô gostando dessa conversa. Olha pra mim. Seu ganhar, tá só um andar ali. Dá até o jeito que estão. Bom dia. Com licença. Bom dia. Chamou o seu ganhar. Então, como é que ficou esse negócio aí da transferência das ações pra dona Nuber? Mostra aí o papel da transferência. Não, não tem papel. Tá aí no seu celular. Aqui a hora viu no seu celular. Mostra. Assista hoje ao capítulo inédito.